Pessoal, aproveitando que eu estou aqui na empresa de comunicação visual do Wagner, na Vagon Arts, gostaria de salientar um ponto que eu tenho batido muito na tecla para vocês que estão pesquisando o router CNC, para vocês que estão pensando em adquirir router CNC para incluir no plano de negócio de vocês. O que eu vou dar o fio da miada aqui hoje? O que acontece? Quando o Wagner Barcelos pesquisou uma router CNC para incluir no plano de negócio dele, ele terceirizava o serviço de corte. Então ele fez as pesquisas de mercado e ele se deparou com máquinas de 30 mil a máquinas de 350 mil. Troca automática de ferramenta, sensor de lubrificação automática, uma série de informações que tem na router CNC. Mas o que eu tenho batido na tecla é qual o tamanho do seu plano de negócio e qual que é o melhor equipamento para investir no seu negócio. A equipe técnica da Max CNC tem todo esse, essa expertise, tem todo esse treinamento, tem toda essa informação. Então quando você vai pesquisar router, você se depara com a equipe da Max CNC, nós não só falamos do produto, nós falamos do plano de negócio. Então na época o Wagner ele investiu numa máquina com um spindle só, Assign com um spindle só, um e meio por cinco metros que ele usa na chapa inteira de ACM. Agora ele escalou os negócios dele e a empresa cresceu. Então a necessidade dele hoje, de acordo com o faturamento, do tanto de demanda que ele tem para entregar, em 2024 ele estará com uma dual, uma Max CNC com dois spindle. Por quê? Ele fez todo esse planejamento. Então você quer saber mais sobre essas informações técnicas? Procure a equipe da Max CNC, porque lá na Max CNC já faz dois anos que nós atendemos vocês, não só na venda do produto, mas também com o entendimento do plano de negócio. Como nós somos um fabricante de router CNC, eu consigo dimensionar o equipamento de acordo com o seu plano de negócio. É uma venda técnica. Não vamos oferecer a vocês algo muito a mais do que vocês precisam, nem algo muito a menos do que vocês precisam. Exatamente aquilo que vai encaixar no plano de negócio e que vai trazer um retorno financeiro. E se vocês vierem a escalar o negócio de vocês, ainda vai estar com um percentual de sobra de potência, de máquina para cobrir o plano de negócio e demanda dos seus serviços, das suas usinagens. Ainda falando de plano de negócio, quando o Wagner Barcelos fez a pesquisa de mercado para otimizar os processos e adquirir a router CNC para cobrir a demanda de usinagem das peças de ACM, acrílico, PVC expandido, ele fez a pesquisa, nós dimensionamos o equipamento de acordo com o plano de negócio dele. O negócio foi acontecendo, ele tem um, eu acho que hoje, entre os maiores de ACM hoje no Brasil, de comunicação visual, a Vagon Arts. E aí, posteriormente, surgiu a necessidade de investir em mais um equipamento para usinagem de acrílico. Um corte de acrílico na laser já é conhecido de vocês que pesquisam, né? Equipamento para comunicação visual, o acabamento da laser no acrílico é muito melhor, etc. Então, aí chegou o momento, ele fez a pesquisa, chegou o momento de investir numa CNC laser, escolheu a Max CNC numa máquina de 1,40m por 90 com tubo de 100 watts para otimizar os trabalhos de usinagem no acrílico e MDF de até 6mm e tudo. Então, pessoal, máquina, empresa, plano de negócio, a Max se especializou nesse tipo de indicação de equipamento. Nossa equipe lá da Max CNC estudou o mercado, é capacitada para indicar para vocês o equipamento que, de fato, vocês precisam e que cabe no plano de negócio de vocês. CNC é Max. Max CNC.